Na verdade, sem o Roy Diesel, que eu coloco na contracapa do livro, eu digo que a Disney não seria nem um conto de fadas. O Walt Disney passava cheque sem fundo, só para você ter uma ideia. Cheque sem fundo era o irmão que ia aos bancos pedir dinheiro emprestado para fazer os sonhos dele. Porque como ela era muito perfeccionista, como o Maurício bem colocou, ele não se comprometia com qualidade. E talvez aí tenha uma das explicações de por que a Disney é até hoje uma empresa admirável do ponto de vista de eles quererem fazer as coisas de uma forma o mais perfeito possível. Existe um vídeo da Frozen, de música, em várias línguas, e eu uso isso nos treinamentos, e elas falam em várias línguas, só que os artistas da Disney poderiam economizar colocando só a boca se movendo, aquela música linda, Let It Go, por trás, e ninguém iria perceber absolutamente nada. Só que não é assim que a Disney faz. A Disney vai lá e a boca dela se mexe conforme a língua que ela está cantando. Então a empresa tem esses níveis de detalhes, por isso que chegou aos 100 anos, que estamos hoje aqui falando sobre esse tema, exatamente por essa preocupação em melhoria contínua, sempre. Eu, quando era executivo da empresa, eu lembro, esse é um exemplo bem legal, quando eu tirava uma nota, a Vilela, 9,5, por exemplo, 9,5, uma puta nota, fala a verdade, faz um treinamento para 500 pessoas, líder global de treinamento, nota 9,5, a Disney comemorava. Porra, Cláudia Meio, parabéns. Excelente. Mas no cantinho ela dizia assim, olhando para a câmera, Cláudia Meio, espetacular 9,5, mas só falta 9,5. A gente quer o 10 deles. O que a gente vai fazer? Ou nós descobrimos por que ele ou ela nos deu 9,5, ou vamos perguntar para o Vilela. Vilela, você me deu 9,5, uma nota espetacular. Mas me fala, o que faltou para me dar 10? E o cliente fala. Então é uma empresa que está sempre preocupada nessa melhoria contínua e é o que faz a empresa ser centenária. Eu sempre brinco com as pessoas. Tem um amigo que vive em Orlando, né? Amigo que chega lá e fala, eu não tive uma experiência tão boa lá no parque esses dias. E realmente a empresa tem problemas como qualquer outra. Mas eu sempre falo, uma empresa centenária não está aí há seis anos por acaso. Existe toda uma metodologia, uma filosofia. Trouxeram até o Bob Iger de volta, né? Para resolver os probleminhas que a empresa tinha. É, porque assim, por mais que ela tenha essa visão, tal, de qualidade, de uns anos para cá é notório, todo mundo sabe disso, a Disney meio que esculachou, né? Então se for falar o português, claro. Então foi, o atendimento do parque já não era mais o mesmo, então todo mundo sabia que realmente tinha caído muito. E principalmente na área que a Disney sempre dominou, que era cinema, os caras afundaram. Afundaram. Quando a gente fala assim, poxa, antes a qualidade era realmente impecável. E é verdade. Era impecável. Cara, você pega o, sei lá, o Doutor Estranho, ou aquelas cenas digitais pavorosas, mas aí você fala, bicho... Mas é que eles começaram a encampar muita coisa. Exato. O cara não tem o que fazer. A partir do momento que os caras compraram Marvel, compraram Star Wars, compraram onde... Aí ele fala assim, legal, não basta só comprar. Agora os caras querem fazer tipo quatro, cinco filmes de cada um no ano. Exato. Bicho, não segura, não segura. Então a qualidade, automaticamente, ela despenca. Por isso que o Chapeck vazou. O cara foi o pior presidente da história da Disney. Pior. Em cem anos o cara devia ter vergonha. De falar, cara, eu saí daqui com o troféu do pior presidente que a empresa teve desde a sua fundação. O cara saiu com dois anos, um sujeito que é mandado embora num domingo, na semana de ação de graças. Coisa que nunca os Estados Unidos faria isso com ninguém. Nenhum. A empresa fala, poxa, o cara ser mandado embora assim, você já sabe que fala, puta, cara, esse cara fez muita cagada. Muita cagada. Aí o Bob Iger voltou e agora tá patinando, né, cara? Porque tem muita coisa complicada na empresa. Essa semana ele tomou um esporra. Olha lá, olha que qualidade aí desse olho. Olha lá, desse olho, olha isso, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro. O Walt Disney, se não tivesse sido cremado, essa hora tava sapateando no cachorro. Nossa, cara. Sapateando. Porque você fala assim, velho, como é que o cara fez isso, bicho? Quem aprovou o negócio. E aí você pega, por exemplo, agora eles mudaram a história, né? Porque você viu que o Iger já virou e já falou que por esse ano que vai entrar agora, nenhum filme da Marvel. É mesmo? Só o Deadpool. nenhum. Foram todos pra 2025. Aquela Branca de Neve que vai ser pavorosa, todo mundo já sabe que vai ser um flop, também pra 2025. Por quê? O cara tirou o pé. Os caras falam, pô, mas ele tirou o pé porque realmente ele entendeu. Não, cara. Porque simplesmente o Nelson Petz, olha lá, o acionista mais pica, falou, irmão, chega. Você quer fazer gracinha? Você quer seguir uma agenda? Monta uma ONG. Beleza. Empresa não dá, irmão, com esses prejuízos que a gente tá tendo. Tem que dar lucro. Cara, só prejuízo. Você pega esse último filme deles aí, as Marvels. Foi o pior prejuízo da história da Disney. Em 100 anos. Nem o Caldeirão Mágico teve um prejuízo tão grande quanto esse. Então, assim, cara, os caras estão tipo assim, né? Se você pensa, o Vladimir falou bem, você pega o Frozen, mesmo dessa linhagem Disney, Pixar, foi o último grande filme, cara. Grande filme mesmo, goste ou não goste, mas a verdade é, foi o último grande filme. De lá pra cá, nenhum filme comoveu o público, por exemplo, como comoveu Frozen e como comoveu os que vieram por trás. Nenhum. Você vê, ele fala assim, se tinha um filme de animação que, puta, comoveu o outro mundo, o cara fala, ah, sei lá, o Mundo Estranho. Acho que não, né? Não tem como. Nem tô lembrando qual que é esse Mundo Estranho. Mundo Estranho foi o que eles fizeram, esse último aqui, que é a pior nota, que acabaram descobrindo que tinha uma gambiarra, né? Porque o filme tava com uma nota péssima de público no Rotten Tomatoes e uma nota boa de crítica. E aí, mais uma pista pra Disney. Os caras foram descobrir que os caras estavam, supostamente, sendo comprados pra falar bem. Óbvio, porque o filme é pavoroso, um filme que não tem história, e aí a Disney usa aquele elemento, ah, mas eu acho que é preconceito porque o personagem era gay. Cara, isso não tem nada a ver uma coisa com o outro. O Walt Disney Vivo fez um filme lá do Reluctant Dragon. Porra, cara, o Walt Disney fez, não foi ninguém, foi ele. O dragão era gay. E ninguém ligou pra isso, ninguém deu a mínima pra isso. Não é o problema. Não é o problema. O problema é que o filme é ruim. Fala, cara, se você fez um filme ruim, não interessa se o personagem é gay, os personagens é... Não interessa, o filme é ruim, cara. Você podia colocar lá qualquer pessoa que você quisesse. Olha lá, esse aí. Porque eles juntaram um monte de clichê, né? Então eles falaram assim, pô, tá legal, vamos colocar... Gunes. Parece Gunes. O cartaz é chupinhado. Aí eles falaram, bom, vamos colocar um... O protagonista tem que ser gay. O cachorro, na verdade, você viu? O cachorro é deficiente, né? Porque ele só tem três patinhas. A mãe, ela é a dominadora do lar. O pai é o covardão bobão. Então assim, tipo, os caras foram catando todos os clichês da agenda. Vamos lá, vamos seguir tudo eles. Beleza, só que esqueceram o principal, a história. Eles juntaram tanta coisa, o cara falou, legal, e agora o que nós fazemos com a turma toda? Ah, não sei, agora a gente bota aí, vamos ver o que vai dar essa porra. E deu no que deu, cara. Fiasco. Então eu acho que nesse sentido, voltando, né, pra trás que a gente tava falando, cara, a Disney sempre foi muito forte, sabe, cara, em investir mesmo, cara, em qualidade. O Walt Disney perdia a grana, mas a coisa tinha que sair com a máxima qualidade. Jamais sairia um filme nessa pegada, o cara falou, não, é melhor limar, não sai, não põe, entendeu? Tira daqui. Então eu acredito que a Disney vai voltar a ser o que era. O Walt Disney, por exemplo, era contra sequências. Ah, é? É, totalmente contra sequências, e o racional dele era interessantíssimo. Ele diz o seguinte, como que uma empresa que é totalmente voltada pra criatividade, não tem criatividade pra criar um novo filme? Exato. Óbvio, estamos em tempos diferentes, né, o Bob Iger realmente tem um longo trabalho aí pela frente, e como o Maurício bem disse, é questão de liderança. Os caras precisam de uma empresa centenária. Direcionamento. Direcionamento, e tem que resolver o que tem que ser resolvido. O Bob Chapek realmente pegou a empresa na semana da pandemia, e não é nenhuma desculpa. Aliás, muitas pessoas não falam, mas quem escolheu o Bob Chapek foi o Bob Iger. Então, ele também tem sua responsabilidade, não quer dizer que você não possa escolher alguém pra ser o senhor da empresa e você não errar, não tem nada a ver, mas tem que se mencionar isso, né? Então, ele voltou pra empresa pra acalmar os acionistas, porque ele fez um trabalho brilhante aí durante vários anos, e tem tudo pra colocar as coisas na linha de novo correta. Porque é inaceitável, assim, né, o cara falar, cara, a Disney, hoje, não ser mais a maior. Se você virar e falar, pô, o cara fala assim, né, no começo a desculpa que eles davam era, ah, o pessoal não tá indo pro cinema, porque mesmo depois da pandemia ninguém tá indo. Aí os caras lançam Mario Bros, explode. Aí os caras lançam a Barbie, explode. Aí os caras lançam Top Gun, explode. Falaram, o problema é só com vocês? A pandemia só funciona pra vocês? Porque tá todo mundo indo no cinema, só vocês que não entenderam ainda. Então, assim, a questão é qualidade mesmo. Falar, vocês estão pecando nisso. Então, assim, não tem, ou, ah, pô, é impossível fazer um filme hoje. Cara, acho que Mario Bros, ou então a galera da DreamWorks, pô, você pega o gato de botas 2, cara. Bateu todos os filmes da Disney lançados ultimamente. Então, você fala assim, cara, tá faltando exatamente criatividade, gente criativa. Até a Pixar tá ruim. Mas a Pixar tem uma explicação clara, né, foi quando o John Lester vazou, né. O cara era o maior gênio, o cara é o fundador da Pixar e o grande gênio da marca. Pô, Toy Story, formiguinhas, não, o Vida de Inseto, que é parecido com o Vida de Inseto. Puta, carros, monstros, tudo do cara. O cara era um baita gênio. Aí os caras mandam o cara embora porque, supostamente, né, a acusação é que ele abraçava demais as pessoas. Você fala, como que é assim? O cara é demitido porque o cara abraça demais as pessoas? Não sei se você chegou a ver, ou foi pra você, o Garcia... Não, acho que foi o ponto, cara, o Garcia Junior, que é dublador, ele deu uma entrevista falando sobre isso, porque ele é dublador, né, e ele conheceu o John Lester. Ele falou, cara, eu conheci ele pessoalmente. O cara me deu um abraço que eu fiquei sem graça, mas abraço de... O cara é legal, cara, não era um abraço sexual. Ele falou, até porque o cara nem é homossexual, o cara é casado, não tem nada a ver. E o cara me abraçou e falou, eu não me incomodei. Porque a gente brasileira, a gente tem essa mesmo, vai lá, abraça. O americano já é mais afastado, mas puta, pra mandar o cara embora. Mandar o cara embora. Você fala assim, como é que você tira o maior gênio da tua empresa e fala assim, tchau, não queremos mais você aqui. Aí você tá vendo o que tá acontecendo. A Pixar, depois que o cara saiu, fala um filme que saiu da Pixar e fala assim, foi pra aquele nível. Nenhum, zero.